Oi, crianças! Espero que vocês estejam bem. Bom, agora nós vamos para a reta final das nossas aulas da primeira semana. Essa é a terceira aula de História, falando sobre a época da pré-história. E vamos fazer exercícios, bom? Junto com a explicação tem exercícios também, tá? Olha só, aqui nós vamos falar com a existência do fogo, como foi o fogo naquela época. Sim, aí vou falar também que não deu tempo em um segundo, então hoje nós vamos continuar falando sobre os nômades, tá? Então, o homem Abílis, ele procurava as proximidades dos rios onde geralmente havia mais recurso para sobrevivência, certo? No início do Paleo Tico, ele ainda não caçava, pois se alimentavam de grãos, de frutos, raízes, certo? Peixes, tá bom? Além de carne de animais, né? Carne de morto, né? De animais mortos, né? Por causas naturais, as vítimas, né? Ou então vítimas, né? De outros animais. Já no final desse período, né? Aconteceu o quê? Os homens começaram, vieram os caçadores, né? Então, o homem Abílis, ele começa, né? A pensar no fogo, né? Então, como é que eles vão fazer? Como é que eles faziam, né? Naturalmente, né? Era natural, né? Pelos meios naturais. Então, aqui nós temos o homem Abílis, ele não denominava o fogo, ele não dominava o fogo, né? Ele queria dominar, mas ele tinha pouco conhecimento. E aí, ele tinha curiosidade também. Acabou o quê? Que conseguiu, né? Então, aí vem aqui o fogo. No entanto, o homem Erectus aprendeu a dominar e produzir o fogo. Quem foi que fez isso? O homem Erectus, certo? Então, aqui nós temos assim, ó. Havia dois métodos para produzir fogo na pré-história. O primeiro consiste em esfregar um pedaço de madeira macia no pedaço de madeira dura. Assim, se obtia uma brasa, né? Usava para acender gravetos e folhas secas. O segundo método, pessoal, era... consistia em bater, né? Um pedaço de pedra, né? Como minério, o ferro, né? Para poder uma pirita, né? E assim se obtia uma faísca como de um isqueiro, né? Aí, assim, usando para acender as coisas, né? Olha só. Tem nessa questão aí, tem assim, ó. Produzir fogo na época, na pré-história, era tarefa fácil ou difícil? Lógico que não. Era difícil, né, gente? É diferente de você arriscar o fósforo, o fogo já sabe, o isqueiro, que você, né? Clica ele, já acende. Então, é complicado, né? Então, você vai... Aqui nós temos o período neolítico ou idade da pedra polida. Então, nessa parte aí, nós temos, né? Um pouquinho falando sobre esse período da pedra polida, né? Então, esse período aí, ó. Neolítico, palavra de origem grega, quer dizer, neo, que é o novo, né? Eolítico é pedra, certo? Então, nesse período aí, olha só. Teve também as ferramentas, né? Que eram feitas de pedra e madeira, que eles encontravam na natureza, né? Faziam, né, pra poder eles ajudarem ele no dia a dia. Eles no dia a dia, né? Na lida no dia a dia, na parte da agricultura, com os animais, com o leão caçar, né? Então, eles ajudavam ele, né? Eles começaram a pensar como fazer. Então, eles faziam, né? Criavam outros modelos e assim, né? Outras ferramentas e assim as ferramentas iam ajudando no decorrer, né? Do tempo, né? Pra eles, certo? Olha só, aqui nós temos atividade, né? Então, essa atividade é o conteúdo que nós vimos desde o início até agora, tá? Então, aqui nós temos a história é a ciência que estuda, né? As ações dos homens no tempo, né? E no tempo, né? Em nenhum lugar, nenhum período, né? Então, a letra B. A pré-história apresenta os períodos do quê? Qual período que apresenta, né? O período paleolítico e o período neolítico, certo? Aqui nós temos a atividade, nome de a pessoa que muda várias vezes de um local, né? Pra procurar uma boa, uma melhora, né? Alimentos também, sim, é verdadeiro, né? A letra B. O domínio do fogo não alterou a vida dos seres humanos, pois construíram, né? Certamente, né? Ocorreu, né? Crua, será assim? Não, né? Falso. Letra C. Os primeiros seres humanos achavam seus conhecimentos em livros? Não, falso, né, pessoal? Então, era de geração pra geração, conhecimento deles, né? Eles iam aprendendo no decorrer do tempo. Os primeiros seres humanos surgiram na região, né? Da África? Sim. Muito bem. É verdadeiro. Não é isso? Essa é a protetividade. Olha só, aqui nós temos os três, né? Os três homo, né? No período. Então, primeiro nós temos a letra A, nós temos a letra B e a C. Então, primeiro, a postura, né? Na letra A e A. A segunda é o segundo, a letra A. Essa é a segunda questão aqui, ó. A postura erecta, ela facilitou o homem caminhar, correr. Por isso, começavam os momentos, né? Eles começavam a caçar, né? Começavam a se movimentar, né? A conseguir grandes, né? Que eles tinham animais de grande porte. Então, eles faziam isso. Então, a letra A. Letra B. Com mais conhecimentos, né? Que os outros homens construíam moradias, né? E desenvolveu ferramentas. Então, esse homem aí, né? Na letra B. Ele teve tudo isso, né? Esse conhecimento, certo? E aqui, né? Nós vamos para C. Recebeu esse nome por ter desenvolvido habilidades, né? Com as mãos e por criar os primeiros utensílios em pedra lascada. Então, aqui nós temos o nome dos três, né? Dos três homo. Aqui nós temos também atividade, né? Falando sobre... Analisando a imagem para depois que vocês respondam, tá bom? Então, aqui nós temos os primeiros seres humanos eram mais baixos, né? Tinha também as pernas, né? Os braços longos, né? Então, o crânio era alongado. Eles também tinham muitos, né? Muitos pelos, né? Sobretudo, tá? E aqui nós temos a árvore, né? O surgimento, né? Como foi que aconteceu. Então, nós temos aqui, tá? Do número um ao seis, né? Então, aqui tem. Vocês vão ver. Sim. Aqui nós vamos falar um pouquinho. A explicação é da transformação cultural e a imagem abaixo. Olha só. A transformação cultural ocorreu quando as pessoas adquirem, né? Adquirem novos conhecimentos e novas habilidades, né? Então, e utilizavam esses saberes para apropriar, aprimorar algo, né? Aqui tão apresentado. Então, aqui nós temos os monitores antigos e temos o mais novo, né? Dos computadores, certo? Aqui nós temos os períodos, né? Período paleolítico e o período neolítico, né? Então, período paleolítico, vamos lá. Nome de mudável de lugar para outro, né? Então, em busca de alimento. Aqui nós temos também paleolítico, o que que é? Descoberta do fogo, né? Na época do período paleolítico. Deixa eu ver outra aqui. Descoberta do fogo, né? Agora vamos aqui para o período neolítico. Desenvolvimento da agricultura, né? Sedentários criavam as aldeias, produziam alimentos e criavam os animais, certo? E aqui nós finalizamos as nossas aulas de história, tá? Então, reveja com calma, né? Leiam direitinho, tá bom? Espero que tenha ajudado, relembrado mais, tá? Tá certo? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo da Tia Três. Se cuidem. Abraços.